Judas Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes e disse Que me darei se eu vos entregar a Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. Veja, nós estamos continuando a reflexão daquilo que escutamos no Evangelho de ontem quando o demônio, depois da ceia eucarística, entrou no coração de Judas. Judas já era um escravo do dinheiro, um servo do dinheiro, ele era o administrador do dinheiro daquele grupo. E deixou-se seduzir, deixou-se levar por aquilo que o dinheiro muitas vezes realiza no nosso coração. E ele, nem percebendo as consequências do que ele iria fazer, ele vai oferecer aos sumos sacerdotes uma ocasião para entregar a Jesus. E por isso ele pergunta, quanto é que vocês me darão se eu vos entregar a Jesus? Judas está vendendo Jesus, Judas está transformando Jesus numa mercadoria e foi combinado 30 moedas de prata. Sabe gente, dinheiro pode ser uma bênção, ele pode ser uma graça. Dinheiro serve para muita coisa boa, dinheiro melhora a vida das pessoas, o dinheiro melhora as nossas condições de vida. Com o dinheiro nós podemos fazer o bem, com o dinheiro nós podemos nos ajudar uns aos outros. E eu poderia aqui elucidar, mostrar uma série de benefícios de importância que o dinheiro tem para as relações pessoais. Mas eu não posso deixar de dizer, a partir daquilo que Judas faz, ou daquilo que a reflexão do Evangelho de hoje nos mostra, que o dinheiro, ele também, e muitas vezes, e na maioria das vezes, ele é uma maldição. O dinheiro é sinal de tragédias, de brigas, de disputas entre as pessoas. Com o dinheiro as pessoas se vendem, com o dinheiro as pessoas compram umas às outras, com o dinheiro as pessoas se corrompem. E não é só no mundo político não, é no mundo que vivemos, no dia a dia e assim por diante. O dinheiro, ele transforma pessoas humanas, filhos e filhas de Deus, em mercadoria. Que tristeza, que tragédia. Judas transforma Jesus em uma mercadoria que vale 30 moedas de prata. As pessoas estão vendendo a sua dignidade por causa de dinheiro. As pessoas tratam umas pessoas melhores se tem dinheiro. São indiferentes a outras se não tem dinheiro. As pessoas tratam dignidade a partir de dinheiro. O dinheiro que deveria e podia se transformar na bênção, é muitas vezes, volto a dizer, um sinal de maldição. Não deixe-se escravizar pelo Deus dinheiro. Ele é Deus e Senhor deste mundo. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, na meditação dessa Semana Santa, nós precisamos refletir com seriedade, com serenidade, qual é o lugar que o dinheiro ocupa na minha vida. Ele me provoca inquietação demais quando tenho ou quando não tenho. Eu sou escravo dEle. Eu sou dominado por Ele. Ele que domina a minha vida, Ele que domina minhas preocupações. Eu tenho liberdade para saber lidar com Ele. Eu domino as pessoas, eu sou dominado por pessoas que têm dinheiro. Por que será que em nossas igrejas as pessoas com dinheiro são melhores tratadas, são bem queridas? E muitas vezes o pobre ou aquele que pouco tem, a gente às vezes até se fecha em relação a Ele. Por que nós, na nossa própria vida, tratamos melhores as pessoas que mais têm? E temos uma certa indiferença, pouca preocupação com quem não tem? Por que amanhecemos o dia fazendo conta e terminamos o dia contando dinheiro ou contando o que não temos? Qual é o lugar que o dinheiro ocupa em nossa vida? Ele pode ser uma bênção, ser bem usado e bem administrado, mas Ele pode ser uma maldição. Ele destrói vidas, casamentos, relacionamentos, Ele divide a humanidade, Ele coloca as pessoas umas contra as outras, Ele transforma as pessoas em mercadoria. Que não sejamos de forma nenhuma escravo do Deus dinheiro. Que Deus abençoe você! Que Deus abençoe você!